Olá pessoal, olá, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais uma aulinha de Reações Orgânicas. Pessoal, estamos trabalhando conteúdo difícil chamado Reações Orgânicas. Não esqueça que tem que rever o passado, tem que rever efeito químico, efeito indutivo mesomérico, tem que rever cisões para poder entender o conteúdo mais facilmente. A aula de hoje, essa aula aqui é um pouquinho mais pesada, então vamos lá. A aula anterior, nós estávamos estudando Reações de Substituição de Aromáticos. Reação de Substituição é a reação característica que é muito, muito estável. Vai só trocar 6 por meia dúzia, vai ocorrer uma troca. E nós vimos isso aqui, nós vimos na aula anterior que quando a cadeia for mista, está vendo que a cadeia mista tem uma parte fechada e uma parte aberta. O cloro pode entrar no A, no B ou no C. Aonde que ele vai entrar preferencialmente? Essa é a pergunta. Então, eles dão uma dica, luz e calor. Toda vez que a reação ocorrer diante da luz do calor, vai atacar a cadeia. Lembram? A aula anterior? Calor, claridade e cadeia. Se a reação acontecer diante da luz ultravioleta, aumenta a temperatura, ele tende a atacar a cadeia carbônica. Se a reação acontecer diante do frio e do escuro, ele vai atacar no núcleo da cadeia. Tá, meu irmão, mas por quê? Me relembra. O povo lembra do seguinte, ó. Quem ataca o anel aromático é o reagente eletrofílico. Você tem que lembrar, uma molécula pode quebrar de maneira homolítica ou heterolítica. Homolítica é quando você quebra no meio e forma uma coisinha chamada radical livre. Eu percebo que a cesão foi homolítica porque tem a presença de luz ultravioleta, calor e ou peróxido. E quando a cesão for heterolítica, aí tem a presença de um catalisador, em que você forma um cátion e o ânion. O cátion é chamado reagente eletrofílico e o ânion é chamado reagente nucleofílico. Tá bom? Então, ó. Mas por quê? Lembra aqui, ó. Por que o cloro vai entrar aqui? Luz, calor, claridade. Ele vai quebrar de maneira homolítica. Ao quebrar de maneira homo, forma radical livre. E o radical livre não tem forças para atacar o anel aromático. Ele não consegue roubar um hidrogênio aqui do anel. Então ele só consegue atacar a cadeia. Para o cloro poder entrar, alguém tem que sair. Rouba, rouba de pobre, lembra? Vai retirar o hidrogênio do carbono mais pobre de hidrogênios, porque vai formar uma estrutura mais estável. Foi isso que nós vimos até a aula anterior. Agora, e se for frio e escuro? Frio e escuro? Noite, neve e núcleo. A reação ocorre diante do frio, a frio. Quer dizer, não tem uma temperatura elevada. Com ausência de luz. Então ele vai atacar o núcleo. Ele vai atacar C ou D. Essa é a aula de hoje. Se ele vai atacar C ou D. Então, as duas frases chaves para a aula de hoje são essas aqui. Quanto mais negativo o anel estiver, mais rápida a reação vai acontecer. E quem ataca o anel aromático é o reagente eletrofílico. Quem ataca o anel aromático é o cara que está com deficiência de elétrons. Se ele está com deficiência de elétrons, ele vai atacar a região que tem mais elétrons. Então vai atacar rapidamente. Então, grave essas frases. Duas frases são importantíssimas. E outra coisa que temos que lembrar são os efeitos eletrônicos. Efeito eletrônico, efeito químico, é a capacidade que um grupo de átomos tem de atrair ou repelir elétrons. Quando a cadeia for saturada, o efeito é chamado indutivo. Quando a cadeia for insaturada, o efeito é chamado mesomérico ou ressonante. Então, todos aqueles grupos que repelem elétrons fazem efeito de repulsão. A gente chama de mais M. Quando a cadeia for insaturada. E todos os grupos que atraem elétrons fazem efeito de atração, menos M. Eu pedi para vocês associarem com o cabo de guerra. Lembrados? Olha só. O anel aromático quer os elétrons para ele. O grupo quer para ele. Então eles ficam disputando, brigando pelos elétrons. Quando o grupo que está aqui preso ao anel for um grupo que tem só ligação simples. Só ligação simples. Ó. OH, CH3, NH2. Faz só ligação simples. Aí ele é um grupo, pessoal, muito fraquinho. Tu grava assim, fraquinho. Ele é muito fraquinho. Então ele vai perder o cabo de guerra para o anel. Os elétrons vão em direção ao anel. Nota que se os elétrons estão em direção ao anel, o anel está ficando mais negativo. A reação corre mais facilmente. Se por acaso quem está preso ao anel é um grupo que tem ligação dupla, tripla ou dativa, é um grupo muito elétron negativo, muito forte. Ele vai acabar puxando os elétrons para ele. Aí o anel vai ficar mais positivo. A reação vai acontecer mais lentamente. Tá? Quero que tu lembre, orto, meta, para. Se eu tenho um R como referência, do lado dele é orto. Sempre as posições 1 e 2 são orto. 1 e 3, meta. E 1 e 4, para. Então vamos lá. Olha só. Faz de conta que tu ganhou... Vou botar aqui. Fica aqui. Faz de conta que tu ganhou uma casa. E a tua casa tem 6 quartos. Olha só que legal. 6 quartos. Qual dos 6 quartos vai dormir? Tu sempre diz, né? Uma hora. Tu vai dormir em qualquer uma. A casa é tua. Digamos que tu vá lá e durma... Nesse quarto ali de cima, que tem a melhor vista. Vai tu lá falar feliz da vida. Tá feliz da vida aqui em cima. Aí um dia, teu papai e tua mamãe chegam para ti e dizem assim... Meu filhinho, minha filhinha querida. O meu amigo, amigo do teu pai, não tenho nada a ver contigo. O meu amigo vai ficar na tua casa alguns dias. Ele não está pedindo. Teu pai e tua mamãe estão avisando que o amigo ou amiga deles vai ficar na tua casa alguns dias. Tu tem duas atitudes a tomar. Ficar puta da cara ou ficar feliz da vida. Mas não tem jeito. Vai vir. Aí quando ele vier, ó... Quando ele vier, mesmo que... Assim que ele chegar, tu que decide em qual quarto esse amigo do teu papai e da tua mamãe vai chegar. Vai dormir. Nunca no teu. Ou seja, o segundo grupo só entra aonde o primeiro grupo deixar. Miron, de novo. Aonde que entra o bromo? Em qualquer lugar. Aí digamos que o bromo seja tu. Sou eu. Eu o dono da casa. Vai chegar o cloro. Aonde que o cloro vai dormir? Somente aonde o bromo deixar. O bromo é o dono da casa. O bromo orienta a entrada do cloro. Pessoal, olha só. Se por acaso o bromo gostar do cloro, a gente diz que o bromo é um ativante, é um facilitador da reação. O bromo vai deixar o anel mais negativo e ele facilita a reação. Se por acaso o bromo não gostar do bromo, desculpa, se o bromo não gostar do cloro, aí o bromo vai se chamar desativante. Ele vai dificultar com que a reação ocorra. Ele vai dificultar a vinda do cloro. Mas é ele que orienta. Então, essa matéria só tem duas perguntas. Quem reage primeiro e aonde que entra? Quem reage primeiro e aonde que entra? Então, a gente acaba de mostrar o que é ativante. Ativante é o que facilita a reação. E desativante é o que dificulta a reação. Tem que lembrar disso aqui. Toda vez que o grupo jogar elétrons, que fizer efeito mais M, ele vai facilitar com que a reação ocorra, porque aqui o anel vai ficar mais negativo. Toda vez que o grupo retirar elétrons do anel, o anel vai ficar mais positivo. Então, a reação ocorre mais lentamente. As duas frases-chave. Quanto mais negativo o anel, mais rápida a reação. Então, são duas perguntas. A primeira perguntinha é essa aqui. Olha só, o reagente eletrofílico, um reagente que esteja com deficiência de elétrons, vai atacar o benzeno e o fenol. Quem que ele ataca primeiro? Então, vamos lá ver. Olha. Quem ataca o anel é o reagente eletrofílico. Pessoal, eu tenho um anel aromático. Esse anel aromático tem uma quantidade de x elétrons aqui, que eu não sei quantos. Dois, três, quatro, cinco, dois. Sei lá, x elétrons. E aí, tem outro anel aqui, que tem a mesma quantidade de x elétrons. Os dois têm a mesma quantidade de elétrons dentro do anel. Quem faz a diferença é o grupo OH. Esse grupo OH aqui, ele vai jogar ou vai puxar elétrons? O grupo OH só tem ligação simples. Só ligação simples, perde o cabo de guerra para o anel. Faz efeito mais M, ele joga elétrons. Então, esse anel aqui, tinha todos os elétrons que o outro tinha, mais o que o grupo OH jogou. Quanto mais negativo o anel estiver, mais rápida a reação ocorre. Então, a reação vai ocorrer primeiramente no fenol, porque o grupo OH faz efeito mais M. Ele facilita a vinda do segundo grupo. Está bom? Segunda pergunta que é igual. Benzeno e um ácido. Nota. Tanto o ácido quanto o benzeno, aqui os dois têm uma quantidade de x elétrons igual. Quem faz a diferença? A carboxila. Esse grupo aqui é muito elétron negativo, ele tem dupla. Então, ele vai acabar puxando a nuvem de elétrons para ele, ele grupo. Aí, esse anel tem todos os elétrons que ele tinha, menos o que foi puxado pela carboxila. Quanto mais negativo o anel, mais rápida a reação ocorre. Portanto, a reação vai ocorrer primeiro no benzeno, porque o ácido tem a carboxila, que faz efeito menos M. Ela retira elétron do anel, dificultando a reação. É como se esse ácido aqui não gostasse do amigo do teu pai. Está bom? Ou da mamãe. Olha só, mesma pergunta. Coloque em ordem crescente de reatividade. Todos os três têm a mesma quantidade de x elétrons. Quem faz a diferença? O grupo H. O grupo H joga. Se joga, faz efeito mais M. Vai ter mais de x elétrons. Carboxila. Puxa! Menos de x elétrons. Portanto, quem tem mais elétrons dentro do anel, mais rápida a reação vai ocorrer. Portanto, a reação ocorre assim, né? O mais reativo de todos vinha a ser o B. Está bom? Essa é a primeira pergunta. Aonde que... Quem reage primeiro? A gente viu que é questão de jogar e puxar. Agora, nós temos que saber aonde que entra. Eu preciso saber aonde que entra. Olha só. O cloro vai atacar essa molécula. Eu não quero saber se ele vai atacar rapidamente ou lentamente. Ele quer saber aonde que ele entra. Então, esse cloro, ó. Frio ou escuro? Noite, neve, núcleo. Se a reação acontecer a frio ou no escuro, ele vai atacar o núcleo. Então, ele vai atacar B, C ou D. Eu posso perguntar quem reage primeiro e aonde que entra. Ou seja, tu que é o dono da casa, o CH3, tu vai orientar o cloro do bim em algum quarto. Tem duas maneiras de tu descobrir isso. Uma é por decoreba. Decoreba. Decoreba é assim, ó. CH3 só faz a ligação simples. Todos os grupos que fazem a ligação simples jogam elétrons. E esses excessos de elétrons que eles jogam se depositam nas posições horta e para. Então, vai entrar em posição horta e para. Ou, se tu não quiser decorar, lembre que existe uma coisinha chamada regra dos sinais. Os átomos se unem por cargas contrárias. Eu tenho que ficar aqui no meio que eu enxergo melhor vocês. Os átomos se unem por cargas contrárias. Tá bom? Positivo, negativo. Positivo, negativo. Quem ataca o anel aromático sempre é o reagente eletrofílico. É o deficiente de elétrons. Então, faz assim, ó. Faz de conta que tu esqueceu que o CH3 é oriental-ortipar. Então, pega assim, ó. Vai por diferença de eletronegatividade. Quem quer mais eletronegativo aqui? Carbono ou hidrogênio? É o carbono mais eletronegativo. Então, o carbono é mais positivo. Pega o átomo que está mais longe do anel aromático e veja a carga dele. Positivo. Tá, Mirão? Como é que você é positivo? Porque tu olha a eletronegatividade. Entre carbono e H, quem é mais positivo? É o H. Aí é só em ordem, ó. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Vai alternando as cargas. Só não esqueça de olhar esse carbono, tá? Esse aqui, ó. Vai alternando as cargas. Positivo, negativo, ó. O que é que ataca o anel aromático? É o reagente eletrofílico. Qual região que ele vai atacar? As regiões mais negativas. Por isso que ele vai acabar entrando, no caso aqui, posição horto e para. Vamos lá? De novo. Olha só. Dada equação. Essa é uma reação de substituição. Tá bom? Vamos por etapas. É uma reação de substituição. Esse fenol aqui, ó. Tu chama de substrato. A molécula que vai ser atacada. E esse aqui que vai atacar. Quem que vai atacar o fenol? O CH3 ou o cloro? Pessoal, a parte mais lenta de uma reação orgânica é a quebra. Então, tem que saber quebrar. E a quebra se dá por essa diquinha aqui, ó. Se tiver luz ultravioleta, calor ou peróxido, a cisão é homolítica. Como aqui não existe, a cisão é heterolítica. Entre cloro e carbono, o mais eletro negativo é o cloro. Ah, então já sei que a cisão é heterolítica e o cloro vai ficar negativo. Negativo, nucleofílico. Positivo, eletrofílico. Quem ataca é o CH3. Quem ataca o anel é o eletrofílico. Só que aonde que ele vai entrar? Então, ou tu sabe de cor. Grupo OH só faz ligação simples. Só ligação simples, joga. E o excesso vai para a horta e para. Ou regra dos sinais. Entre H e O, quem é mais negativo? É o O. É o O mais negativo, então o H é mais positivo, né? Vai alterando as cargas. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Aonde ficou negativo? Nas posições, horta e para. É lá que o CH3 entra. Então, quando for fazer essa reação em laboratório, vai dar uma mistura desses dois produtos. Se for um somatório, vai marcar o horto, vai marcar o para. Só que se tivesse ABC, qual dos dois é o preferencial? Preferencial, posição, para. Porque é mais estável. As moléculas são melhor dispostas. Os átomos estão melhor dispostos aqui, tá bom? Então, o preferencial é para. Mas é uma mistura que ocorre dos dois. Aí tu me fala assim, tá, Miron, eu queria saber um pouquinho mais aprofundado. Vamos explicar. Tentar explicar para vocês a regra dos sinais. Olha só. Consegui escapar. Fiz uma coisa errada aqui. Tentar explicar para vocês o que é a regra dos sinais. Isso aqui, ó, não é para o nosso bico. Isso aqui é uma coisa que cai mais em nível universitário, tá? É só tentar explicar por que que entra na posição horto, por que que entra na meta, na para. Faz em conta que esse G aqui, ó, seja grupo. OH, CH13, NH2. Seja um grupo. Esse grupo vai fazer efeito mais M. Ele vai jogar elétrons para dentro do anel. Então, esse parzinho de elétrons que ele tem sobrando, ele joga lá para dentro do anel. Lá para dentro do anel. Ao jogar lá para dentro do anel, pessoal, ó, jogou aqui para dentro do anel. Ao jogar aqui para dentro do anel, obrigatoriamente, automaticamente, essa ligação π aqui, ó, tende a fugir. Porque cargas iguais se repelem, né? Elétrons e elétrons tendem a fugir. Então, essa ligação π se desloca para cá, ó. Ficando aqui negativo. Como aqui está negativo, a ressonância basicamente acabou. Então, para voltar a ser ressonância, para voltar a estabilidade, o que acontece? Esse par de elétrons aqui, ó, que está aqui sozinho, é jogado para dentro do anel de novo. Ó, joga lá para dentro do anel. Ao ser jogado para dentro do anel, ele empurra automaticamente essa ligação π para cá, ó. Tá? Porque cargas iguais tendem a repelir. Tem muitos elétrons ali, ele tende a fugir. Aí, novamente, esse que se desloca para cá, empurrando essa π para cá, ó. Então, você percebeu? Então, você percebeu, ao jogar elétrons, aonde que esse excesso de elétrons se depositou? Em orto e para. É lá que o eletrofílico ataca. Tá? De novo. Fazer conta que esse grupo faça efeito menos M. Menos M puxa. Se puxa, esse grupo aqui, ó, vai puxar esse par de elétrons aqui, ó, para ele, ó. Vem para cá. Ao puxar para cá, esse par eletrônico, esse carbono ficou positivo. Tá bom? Como aqui ficou positivo, essa ligação aqui, ó, essa π aqui, ó, se desloca na mesma hora para cá para neutralizar essa carga positiva, deixando positivo aqui, ó. Na mesma hora, essa π se desloca para cá para neutralizar essa carga positiva, deixando positivo aqui. Então, aonde ficou positivo? Em orto e para. Quem ataca o anel aromático sempre? O eletrofílico. Aonde ele vai atacar? Em meta. Deu a pegar? Toda vez que tu joga, o excesso se deposita em orto e para. Toda vez que tu tira, tu tira de orto e para. Então, em consequência, fica mais negativo na meta. Olha só essa questão. Ó, o cloro vai atacar o tolueno. Essa cadeia é mista. Então, tu depende, aqui, ó, do meio que a reação ocorreu. Luz. Luz. A reação ocorreu... Eu estou fazendo a letra B primeiro. Luz. Quer dizer que luz, calor, claridade. Ele vai atacar a cadeia. Vai atacar o CH3. Vai vir aqui, ó. Tira o cloro daqui. Se tu tirar o cloro daqui, tu vai ver que sobrou quem? Sobrou benzil. Então, é cloreto de benzil, tá? Agora aqui, ó. Não tem luz nem calor. Tem o cloreto férrico aqui, ó. Esse cloreto férrico aqui é o catalisador. Se é um catalisador, ele vai provocar uma cisão heterolítica no cloro. Noite, neve, núcleo. Então, ele vai acabar atacando o núcleo. O cloro vai acabar atacando o núcleo. Como é que eu sei, Miron? Esse catalisador indicou que a cisão foi heterolítica e quem ataca o anel sempre é o positivo. Na letra B, quem atacou o anel aqui foi a formação do radical livre. Então, duas maneiras de saber. Ou o saiba decora, CH3, só ligação simples, orienta em orto e para. Ou regra dos sinais. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ficou negativo nas posições? Orto e para. É lá que ele entra. Tá bom? Por isso que a resposta deu C. De novo. Olha só. Nós, no ensino médio, a gente geralmente ensina assim. Deixa eu voltar aqui. Esse dá uma reação inteira, prontinha, assim. Prontinha. O reagente, ataca o substrato, dando origem ao produto. A mais A. Aquilo lá. Só que, às vezes, o professor que está fazendo a sua prova é o professor universitário. Ele está acostumado com o lado mais simplificado. Então, aparece assim, ó. Então, é quase uma convenção, tá? Se aparecer dessa maneira, o reagente é o HNO3 e embaixo é o catalisador. Então, já sei quem vai atacar o anel aromático é o HNO3. Só tem uma reação no ensino médio que nós envolvemos nitrogênio. É a nitração. Só tem uma que envolve enxofre. Sulfo. Sulfo na ação. Então, como é nitração, vai entrar o grupo nitro. Eu vou ter que quebrar... O HNO3 tem que quebrar aqui, ó. Entre O e N. Olha só, pessoal. Entre O e N. Quem que é mais elétron negativo? Entre O e N. É o O. Portanto, ele fica o par eletrônico. Negativo. Nucleofílico. Quem é que ataca o anel sempre é o eletrofílico. Por isso, que numa reação assim, quem entra é o ENO2. Aonde que ele entra? Qualquer lugar, porque a casa está vazia. Entrou em qualquer lugar. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Agora, a reação continua. Agora, quem vai atacar é o A sulfúrico. Então, é sulfonação. Então, vai correr a mesma quebra. Quem é mais elétron negativo? O ou S? Mais elétron negativo é o O. Portanto, ele fica com o par eletrônico. Negativo, nucleofílico. Positivo, eletrofílico. Quem ataca o anel é o eletrofílico. Ou seja, se eu for fazer essa reação aqui, o SO3 vai atacar qual posição? Aonde que o SO3 entra? Duas maneiras para saber. Ou você saiba que o ENO2 tem dupla. Se tem dupla, puxa. Se puxa, vai ficar negativo nas posições meta. O segundo grupo entra em meta. Ou, regra dos sinais. Quem é mais negativo? O ou N? É o O. Então, ele é negativo. O outro é positivo. Vai alternando carga. Ficou negativo nas posições? Meta. Obrigatoriamente, vai entrar em meta. Então, são os dois produtos formados. É um conteúdo bem importante, difícil e cai com uma frequência muito grande, principalmente no Paraná. Olha essa questão. Eu quero obter essa molécula aqui. Esta aqui. Eu quero obter o Paranitrobromobenzeno. Essa molécula eu quero obter. O que eu tenho que fazer para obter essa molécula? Eu tenho que adicionar bromo no nitrobenzeno ou tenho que adicionar nitro no bromobenzeno? Ou dar a mesma? Então, nota. Regra dos sinais. Negativo, positivo. Olha só. Onde ficou negativo? Nas posições meta. Obrigatoriamente, o bromo vai ter que entrar em posição meta. Está vendo que já está errado? Eu quero entrar na posição para. Agora, se o bromo for o dono da casa, o bromo orienta o nitro a entrar em qual posição? Entre bromo e carbono. O que é mais negativo? É o bromo. Então, menos, mais. Ficou negativo nas posições? Orto e para. Ou seja, o grupo nitro pode entrar na posição orto ou pode entrar na posição para, que é o que eu quero. Ou seja, eu vou ter que adicionar nitro no bromobenzeno. Então, ocorre a nitração do bromobenzeno, letra C. E para nós terminarmos, é isso aqui. Essa aqui é bem interessante, porque daí você consegue pegar bem o espírito da coisa. Como é que eu sei que essas duas reações aqui são de substituição? 2 continua 2. Ou não mudou a saturação. O 1 continua 1. Já sei que é sub. Como é que você sabe o nome particular da reação? Basta verificar quem vai atacar. Se quem ataca é o cloro, você chama de halogenação ou cloração. Entrou o cloro. Não importa onde ele entra. Entrou na molécula? Halogenação ou cloração? Aqui é igual. Quem escreve em cima é o reagente embaixo do catalisador. Então, entrou o bromo. Já sei que é uma halogenação. Só que aqui ele pediu uma coisinha a mais. Ele quer saber o cloro. Ele ataca o tolueno aqui. De que maneira? Na forma de radical livre, eletrofílico ou nucleofílico? Então, está aqui a dica. Aqui está a dica. Luz. Luz, calor, claridade. Calor, claridade. A luz ultravioleta obriga que o cloro quebre no meio, formando radical livre. Calor, claridade e cadeia. Obrigatório, ele vai atacar a cadeia. Então, essa reação é chamada de reação de substituição pelo ataque de um radical livre. Eu percebo isso pela luz ultravioleta. Já aqui embaixo, não. Aqui não tem luz nem calor. Então, o brometo férvico aqui, esse catalisador, obriga o bromo quebrar de maneira heterolítica, formando um cátio e um ânion. Negativo, nucleofílico. Positivo, eletrofílico. Quem ataca o anel aromático sempre é o eletrofílico. Então, essa reação se chamará de reação de substituição eletrofílica. Tá bom? Então, essa é a aula sobre aromáticos. Bem importante, bem pesadinha. Olhe e revise o passado lá, a parte de efeitos eletrônicos, cisões, que facilita bastante aqui. Tá legal? Fechou. Boa semana.